Música Quero lhe perguntar uma coisa Existe segurança eterna? A Bíblia diz que é sim A Bíblia diz que nossos nomes foram postos O livro da vida do Cordeiro Antes do mundo começar Como pode Deus salvá-lo se ele... Bem, então, um Deus infinito que o salva aqui Sabendo que vai perdê-lo semana que vem Ou mês que vem, ou ano que vem Ora, ele está frustrando o propósito Ele não pode perdê-lo Quem ouve as minhas palavras E crê naquele que me enviou Tenha vida eterna E nunca entrará em juízo Mas passou da morte para a vida Não pode Você não mais Quem é nascido de Deus Não comete pecado Porque a semente de Deus permanece nele E não pode pecar Como ele pode pecar Quando há um sacrifício pelo pecado para ele Como posso estar enfermo Quando estou em perfeita saúde Como posso estar cego Quando posso ver Oh, que coisa Como posso estar no edifício e fora do edifício ao mesmo tempo Como posso estar bêbado e sóbrio ao mesmo tempo Não pode E quando você é salvo Você está sob a expiação E seus pecados não lhe são imputados Não disse Davi Bem-aventurado o homem A quem Deus não atribui o pecado E imputa o pecado Deus não imputa pecado a sua criatura Isso é forte Não é leite magro Mas é a Bíblia Deus não imputa o pecado ao justo Deus por sua graça Através da predestinação Não querendo que algum se perca Senão que todos venham a arrepender-se Mas sendo infinito Sabendo quem viria e quem não viria Ele pôde predestinar tudo Para operar conforme sua vontade Não é de se admirar Que Paulo tenha dito em Romanos 8 Homem insensato Quem pode dizer ao oleiro o que fazer Quem quando o barro se levantou e disse Por que me fazes assim Não levantou ele faraó com o mesmo propósito Para que pudesse mostrar a sua glória no Egito Ele endurece a quem quer E justifica quem quer Não é o que quer ou o que corre Mas é Deus que se compadece Assim você não teve nada a ver com isso Não há nada que você possa fazer Se é graça Se é um dom gratuito Não há nada que você possa fazer Deus o deu a você E essa é a vontade de Deus É isso que Deus predestinou para você A Bíblia disse que fomos predestinados Para filhos de adoção Filhos de Deus Antes da fundação do mundo Então quando Deus matou o Cordeiro Em seu próprio pensamento Antes da fundação do mundo Para provar os seus atributos O que ele era Quando o Cordeiro foi morto Nós fomos mortos com ele Quando o sangue do Cordeiro Foi captado em sua própria mente Lá atrás Antes da fundação do mundo O meu nome e o seu Foram escritos no livro Então Tudo em seu grande pensamento Ele é infinito Agora A Bíblia não diz que Todas as coisas contribuem juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Então Você está com medo do que? Sejamos diligentes Com coragem para qualquer luta Não seja como gado Guiado Parvo A que se tenda a implorar e persuadir E seja um herói Eu gosto disso Levante-se Um pequeno poema que me ajudava muito Quando era criança Diz mais ou menos assim Houve um nobre romano Nos dias do imperador romano Que ouviu um covarde resmungão Diante do castelo dizer Ele está seguro em tão grandes pinheiros Ninguém pode estremecê-lo Oh não Disse o herói Eu acharei uma maneira ou farei uma Aí está isso mesmo Eu acho que é um nobre romano 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 E aí